Salve meus queridos, tá procurando o ZP rápido e mais barato que na Z8? Portal dos Créditos. Basta selecionar a quantidade de ZP, utilizar o meu cupom que te dará mais descontos na sua compra e selecionar uma forma de pagamento. Lembrando que o Portal de Créditos tem vendas para mais de 20 mil jogos online. Acesse a descrição. Ué, não sei nem como que tá matando o Pula, o Pune mata, Pune mata, hein? Ô, Luke, só foi tatuar a cara, o segredo é a tatuagem na cara. Eu acerto o tiro a 27, vou tatuar a cara também, é o segredo. E é isso, cara. Só mata em DM, engraçado. Me arranca ele a fundo. Ah, tá. A verdadeira trio isso aqui. Eu vi, eu não sei pra gente cuidar, tem dois que me atrai não. Eu sou o contrário, meu amigo. DM eu já não mato. Um no kill. No kill. Headshot. O problema não é arma, é um player, sacou? Essa arma que eu foda jogar com ela, o boneco fica muito parado. A série, isso é tudo. Headshot. O que eu tenho que bater antes de entrar no rank? Com certeza, mano. Você não é uma que acontece. O caralho, o cara puxou a dele. Ô, mano. Aqui, ó. Agora a arma encaixou, entendeu? Não morra nunca mais. Eu tô falando pra vocês, mano. Eu tô falando pra vocês, mano. Melhor arma do mundo. Vocês estão achando que eu tô brincando. Aí, arma grusa, cara. Que isso? Ainda não vai ficar bem. Melhor arma do time. Como assim? Na lista? Que isso? Ah, tá. Na lista de espera. Tô com 3 pontos Uma era pra finalizar hoje Se jogou um prolete, tirou um ponto Aí tem essa daqui que eu tô Que é pra promir Mas então não tem pressa, porque nem joga Ah é, tem uma platina 1 também Que eu tô colocadinha Porra nenhuma, que é mais velho que eu Tatuagem na cara os caralho Ali, ó Na onde que eu sou mais velho que você? Não, não viu Tenho 17, Lickin Você se esqueceu? Verdade Ah, peraí, né? Sério? O board, fica 45 anos Para o board 3 Correto, meu board é mais velho Realmente o Jonzinho O Jonzinho é mais velho O Jonzinho é mais velho que o board Caralho O Jonzinho é mais velho que o Lord Ah O Jonzinho é mais velho que o Solzinho é mais velho Você tem umstro que o seu Fiquei de nome do pãozinho na cara Desenhei o top 9 Não pega mesmo Impossível Desenhei o AK-103 Vai piorar a situação Eu não sei Nunca dá um por seu jogo Eu entro e vou pra rank DM é pra nego de elite Desenhei Não precisa de DM Nem eu não Os caras tem que manter a mirindia Tem que manter Quer desbuga já? Ah filho Hoje eu não desbuga mais não Próximo Minha conta não desbuga Mas ainda desbuga Mas ainda vai continuar perdendo ponto Igual trouxa Tá jogando igual otário Tentando só acertar um tiro Aqui Olha lá e vem Olha lá e vem Essa mira não tá no carinho Tem que pirar na cabeça Tem que pirar na cabeça Se a mira aqui não tá na cabeça Não acertar não Toma o corpo na cabeça Pegue o pãozinho Eita Eita Moramos no Brasil Mano Bem vendo as 8 games low . . . . . E aí 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 Não tô jogando só com a mira cara Caralho Caralho Mano, a cabeça do maluco me matou, velho Eu tô falando, mano E aí 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 É aí Ela é job grátis final temporada aí Se tiver afundando A gente move A gente faz isso por você E aí E aí Pô mano então Não vou matar 100 não Eu matei eu no vídeo Ih, matei 100 né Foi 100 Ih, foi 100 ai maninha Vai contar no print Vou até printar aqui, a arma dos deuses Ah porra, a mira nem tava no ponto NG 36 Não dá reforra puta 106 kills com a arma dos deuses Falei pro selo Que é a melhor arma do mundo ai Quem quiser matar 100 no Maragaias Vai jogar com ele Catapimbas Salve mano, salve mano Onde eu compro a low job Salve meu querido, basta entrar em contato Pelo meu Facebook ou Instagram Para mais informações, acesse a descrição Carampolas Podem copiar, mas o original só existe um Tchau Tchau